E demorou, galerinha, como vai vocês, meninos e meninos? É só animação, né, gente? Aqui é só alegria, ó. Só demorou. Tristeza aqui de gênio. E contando com vocês, com a alegria de vocês, das meninas e dos meninos, que tal hoje fazer uma receitinha com milho? Isso mesmo. Vocês gostam de milho ou não? Eu muito. Aqui nós chamamos espiga de milho. Eu não sei se outro estado, outra região, não sei como se chama isso aqui. Mas aqui, no estado de Goiás, é milho. É igual muita gente reclama que a gente quando fala manteiga de porco, eles falam que não é manteiga de porco, é banha. Mas aqui nós falamos manteiga de porco mesmo. Cada estado tem seu sotaque, seu jeito de chamar as coisas, não é, Tamir? É. Mas sem demora, já deixou seu like, hein? Não! Deixa seu like, compartilha esse vídeo ou qualquer outro vídeo que você estiver assistindo, que você ajuda muito o nosso canal. E a gente vai ficar muito feliz. E se você é novo, aproveita e se inscreve no canal. E vem seguir nós nas outras redes. Tiktok, calma. Eu vou deixar os links das redes sociais tudo aqui embaixo, né? Sem demora, já chega junto. Estou com três espigas de milho. Mas você não tem espiga de milho. Pode fazer com latinha de milho. Com espiga de milho é muito fácil. Eu vou explicar pra vocês como que corta os grãos do milho. Com espiga de milho, você tem um lado mais grosso e um lado mais fino. Sempre começa do lado mais fino pro lado mais grosso. Não tenta cortar muito a fundo, que se você cortar o sabuco, além de poder margar, pode ficar com aquele gosto, sabor de sabuco. Então você sempre dá uma olhadinha no jeito que você está cortando, ó. Quer ver? Você vai cortando. Vou te mostrar aqui, ó. Às vezes você corta, você vai ver assim. Ah, ainda tem um pedacinho aqui. Não. É desse jeito mesmo. Não pode cortar muito fundo, não. Aí, olha como que vai ficando, ó. Quando você pegar o milho, você dá uma olhada nele. Se tiver cabelo, você tira esses cabelinhos de milho. Um pedacinho de palha. Aí, se você acha que dá trabalho, tem gente que compra aquelas escovas, né, Tamir? Como se fosse escova de esfregar roupa. Mas compra deixando a cozinha. Porque você passa a escova assim, arranca todos os fios de cabelo do milho. A melhor facilidade é essa, né, Tamir? E quem não quiser cortar em casa, nas feiras, já vende o milho cortado. Até batido, né, Tamir? Já até ralado. E outra, sem ser aquela escova de esfregar roupa, ou se não, uma escova de escovar dente. Você compra uma novinha e deixa assim, ó. É ótimo pra limpar milho. Rapidinho. Uma dica bacana pra não desperdiçar o milho. Às vezes fica essas pontinhas assim, ó. Aqui mesmo, quase não aparece. Aí você vem com a faca e corta bem suave assim, ó. Igual eu tô cortando aqui, ó. Porque, às vezes, dependendo do jeito que você corta, às vezes não corta certinho, ó. Aí fica uns cantinhos. É, mas bem suave. Estamos com um liquidificador aqui. É importante ter um liquidificador. Só se você já comprar esse milho ralado nas feiras, viu? Feira livre, já vende o milho ralado. Se for de latinha, também tem que bater no liquidificador. Se for de latinha, gente, lembrando vocês que uma lata de milho dá pra fazer uma porção, viu? Dessa receita. Vamos acrescentar três ovos de galinha. Uma pitadinha de sal. Dá pra fazer também doce. Aí no lugar do sal, você vai colocar de quatro colheres de sopa de açúcar a mais ou a menos. Vai depender do sabor que você gosta. Mais doce ou menos doce? Mas lembrando vocês que milho ela consome o doce. Então você tem que colocar um pouquinho a mais pra ele dar o doce suave, né, Tamice? Aham. Tamice já sabe, né? Mas quem quiser doce, fala aí qual disso. Eu posso fazer aqui depois. Porque aí tem o recheio, né? É, demora. Aqui a gente bateu três espigas de milho com ovos e eu separei mais duas espigas de milho. Só que essa espiga de milho que eu separei é aquelas mais fresquinhas. E a que eu bati aqui de milho, é aquela que é milho mais firme. Eu até esqueci de falar isso no começo, né, Tamice? Nossa, que eu, né? Pra fazer essa receita, não pega que é milho molinho. Cristal, né? É, não cristal. Pega um milho mais firme, mais duro. Pra fazer, pra bater no liquidificador. E eu separei esses dois aqui, mais cristal. Só que isso aqui é uma sugestão. Não precisa usar. Se você não tem, basta só aqui mesmo. Mas como eu tinha sobrando, vamos picar essas duas espigas aqui. Vamos acrescentar as duas espigas que a gente picou aqui. Que é só sugestão. Não precisa ter em casa. Pode fazer sem. Cheiro verde a gosto, cebolinha, salsinha ou coentro. Você pode colocar um tipo de tempero a gosto. Você pode colocar orégano também. Eu vou colocar aqui uma pitadinha de pimenta do reino. Opa, quase foi muito, né? Agora a gente mistura bem aqui, ó. Aqui você experimenta se tá bom de sal. Se for preciso, você pode colocar mais sal. Se você gosta de pimenta, pode colocar pimenta. Que fica super gostoso. Numa frigideira, você vai pegar óleo ou azeite ou manteiga. Mas bem pouquinho. Só pra untar a frigideira. Aí você unta. É muito importante untar, viu? Não importa se ela seja aderente ou não. Untou bem. Não coloca fogo ainda. Aqui dá pra fazer duas porções. Depende da frigideira, dá pra fazer até três porções. Mas vamos colocando aqui e vamos esparramar aqui, ó. Não liguei o fogo ainda. O fogo você coloca no fogo baixo. Abaixa o fogo? Não, muito, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui aí. Vamos colocar aqui no fogo baixo. E vamos tampar. De vez em quando você vem cá dando uma olhada e vai pegando uma espata. E vai fazendo isso aqui que eu tô fazendo, ó. Pra se soltar, pra não correr risco de... De pregar. Mas não prega, não. A gente untou com milho. Com óleo? Com milho? É, colocou milho também, né? Tá vendo? Ó, desse jeito. Aí você pega e balança assim, ó. Se não soltou, você espera mais um pouquinho no fogo. Vou ver, ó. Olha como que eu tô fazendo. É lógico que você ainda tem alguma coieca que dá pra fazer isso. Ó, se soltou, ó. Agora, ó. Se soltou. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui assim, você vai levantar a pontinha. E vai olhar, ver se não tá... Se não... Não, ainda tá branquinho ainda. Posso deixar aqui ainda. Pra não deixar queimar o fundo. Porque a gente vai virar. Como ainda tá branquinho, vamos deixar tampar por mais um minuto aqui. Olha, agora a gente vai ver se já dá pra virar. Ó, tem que é fácil. Se você não dá conta de virar jogando, ou com a espada você não der conta. Basta você fazer isso. É só colocar num prato, ó. Colocou num prato. Vamos colocar aqui assim, ó. Desse jeito aqui assim, ó. Colocou. Vamos ver se deu certo. Ó. Deu certo. Agora a gente vai deixar aqui. Agora aqui você pode rechear. Se for de doce que você tá fazendo, você pode rechear com goiabada. O que mais, Tamir? Doce de leite. Doce de leite. Chocolate. Coco, né, Tamir? É, leite condensado com coco. Agora aqui como é de sal, a gente vai colocar presunto, que eu amo presunto, Tamir também, que eu já tava comendo aqui, né, Tamir? Se faltar, Tamir que é a culpada. Olha. Ó, colocamos duas fatias de presunto e vamos colocar duas fatias de mussarela ou queijo ralado, que você tiver em casa. Pode ser queijo de Minas também, né? Isso. Queijo fresco. E aqui se você quiser pode jogar algum temperinho, um orégano, cheiro verde, fica à vontade. Agora a gente vai tampar e esperar um minuto, dois minutos. Se der dois minutos aqui, vamos ver como que tá aqui, ó. Já tá escorregando. Vou olhar aqui de novo pra ver se... Se tá bem assadinho por baixo. Tá. Agora como que a gente faz? Você pode servir desse jeito aqui, levar no prato, ou você pode fazer como se fosse, ó, dobrando assim. Vamos ver se eu dou conta aqui. Vamos ver, Tamir. Consegui. Foi topo, ó. E agora a gente pode estirar. Olha que maravilha que ficou, gente. Muito delicioso. Sobrou esse aqui. Esse que sobrou, vou fazer assim que eu terminar o vídeo. Quando você fizer, essa massa não pode guardar, que ela azeda. Então você tem que fazer a quantidade que tiver as pessoas pra comer. Como é que é duas pessoas, dá pra fazer mais uma porção e eu vou fazer. Mas se fosse só eu, aí é uma espiga e meia. Um máximo duas espigas de milho. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. 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 Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Como quem já comeu pamonha sabe Você vai sentir o sabor da pamonha E do omelete E aqueles grãozinhos de mil que a gente colocou Nossa, fez toda a diferença Compartilha esse vídeo que eu peço pra vocês Dê seu like Que é o mínimo que vocês podem fazer Pra ajudar o nosso canal e eu vou ficar muito feliz Demais Demorou gente, muito obrigado e um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau